Olá, criada em 14 de outubro de 1952, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a partir da iniciativa e mobilização de Dom Helder Câmara, é uma instituição permanente que congrega os bispos da Igreja Católica do Brasil. E a CNBB segue o exemplo dos apóstolos, apóstolos de Jesus, e ela trabalha em favor da dinâmica da missão evangelizadora da Igreja, num trabalho em conjunto, em favor da edificação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, a caminho do reino definitivo. Em comemoração aos 70 anos da CNBB, Diálogos, Qual o Caminho a Seguir? entrevistou o cardeal Dom Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, que por muitos anos esteve à frente da entidade como secretário-geral e também como presidente. Ele tem muito a nos contar. Vamos ouvir. A CNBB surgiu antes do Conselho Vaticano II, em 1952. E foi uma, digamos assim, uma criação, uma iniciativa melhor, do bispo, do arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, que teve essa iniciativa. Claro, contou com o apoio dos bispos, teve um apoio muito grande do anúncio apostólico naquela época, Dom Carlos Chiarlo. E ele foi a Roma, Dom Helder Câmara foi a Roma, esteve com o cardeal Montini, que na época trabalhava na Secretaria de Estado, um bispo na época muito destacado, né, em Roma. E ele com o Dom Helder levaram o projeto da criação da conferência O Papa Pio XII. E Pio XII, então, aprovou o projeto, incentivou o projeto e assim surgiu. A conferência é muito importante, porque o nosso país é grande, né, muito diversificado em suas regiões. E nem sempre nos desafios que aparecem, que vão surgindo no campo da evangelização, uma diocese sozinha, digamos, pode como que dar conta, né, de responder a esses desafios. Daí a conferência. A conferência, realmente, ela é um organismo de comunhão, está a serviço das dioceses, né, no caso aqui do Brasil, e procura servir as dioceses aos bispos, né. Essa é a função da conferência, criar comunhão, fortalecer a missão evangelizadora, e responder, em conjunto, né, como conferência, a desafios pastorais que ultrapassam, muitas vezes, eu diria assim, a capacidade da própria diocese. Respeitando as dioceses, né, a sua caminhada, autonomia das dioceses, né, respeitando a cada bispo, evidentemente, mas procurando também, junto, né, em comunhão, responder aos novos desafios que vão surgindo. É uma função muito importante, é um trabalho muito importante, e isso deu uma unidade muito grande, né, ao trabalho evangelizador na Igreja do Brasil, haja visto, digamos, as campanhas da fraternidade, também que são, justamente, preparadas, né, pela CNBB, e promovidas pela CNBB, e assumidas por cada uma das dioceses, e as diretrizes que criam, digamos assim, objetivos bastante comuns na Igreja do Brasil, respeitando a caminhada de cada diocese, a realidade de cada diocese, de modo que isso favorece muito, né, digamos assim, a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A comunhão é para fortalecer a missão, e a missão também tem em vista a comunhão na Igreja. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, 70 anos a serviço da evangelização. Que a CNBB tenha sempre em mente a missão de Jesus, humanizar a vida num caminho de comunhão e participação. Tchau pra você! Legenda Adriana Zanotto